Um táxi aéreo trouxe o corpo de Manaus até Brasília. A aeronave pousou por volta das duas horas da manhã. De lá, um avião cedido pelo governo de Goiás fez o traslado para Goiânia. Os parentes e amigos de Fábio Campos Assis chegaram logo cedo na sala de velório. O sentimento era de tristeza. O corpo de Fábio Campos Assis chegou em Anápolis por volta de cinco horas da manhã. Foi levado para uma clínica onde passou por procedimentos e depois foi trazido para essa sala de velório. Onde a família teve a oportunidade de dar um último adeus a Fábio. Eu imaginava que cabelo branco, quase sem cabelo, ele já nem tinha mais cabelo. Mas a ideia era envelhecer, nós tudo junto, da mesma forma. Fábio morava com uma esposa e os dois filhos em Anápolis, onde tinha uma distribuidora de bebidas. O filho do empresário publicou uma homenagem para o pai nas redes sociais. Esse amigo de Fábio diz que ele era um homem alegre e trabalhador. Ele disse que vai guardar uma foto que tem com um amigo com muito carinho. Fábio era um cara que, na verdade, não tinha tempo ruim com ele. Sabe, ele era um cara que era pau para toda a obra. Você precisava dele, ele estava com você. Eu esperava ainda ter muito tempo com ele ainda. Obrigado. 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 Obrigado.